Oi gente, voltei com mais uma parte dessa história Espero muito que vocês gostem, né, como sempre E eu sei que vocês estavam ansiosos porque na outra parte o Nando e a Juliana estavam se entendendo Então eu imagino que vocês tenham ficado curiosos pra saber como é que vai desenrolar a história deles daqui pro final A gente tá chegando na reta final, inclusive eu acho que só vai ter mais umas duas partes Então aproveitem o vídeo até o final do vídeo, tá? Lembra que o sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Como eu queria te ver Eu não sabia que você tinha voltado A senhora queria falar comigo? Eu queria, mas eu volto outra hora, não tem problema Ju, depois de tudo que aconteceu, eu não te procurei antes porque eu queria te dar um tempo Pois fez muito bem Você parece que tá com raiva de mim Não, eu não tô com raiva de você, mas entenda, acabou Pô, pra mim não acabou Na verdade, pra mim tá só começando Mas se você tá comigo, só mais um tempinho, só mais um tempinho E ela te aceita numa boa Será que você não percebe que eu não quero mais viver isso? Agora eu quero um amor que não seja complicado pra mim Você ainda me ama, eu sei que ama E daí? Eu disse que tava tudo terminado entre nós e está Eu vou embora e você não vá atrás de mim, por favor Você gosta mesmo dela, né? Dá pra perceber? Amo mais que tudo na minha vida, sabe? Só não sei o que fazer pra ter ela de volta Eu acho que eu não quero mais nada com o Fábio mesmo Por favor, né Ju? Senão não tava aí toda mexida, não mente não Mas eu fico aflita por medo Eu fico cheia de culpa, sabe? Fico pensando o tempo todo Se eu não tivesse começado com o Fábio, ele nunca teria largado a família dele O Nando é um rapaz sem muita sorte, né? Porque você resolve falar com ele e daí aparece o Fábio Você esqueceu o rapaz? Será que ele vai ficar pensando que eu fugi dele porque eu ainda gosto do Fábio? Será? Vou ter que resolver isso agora Eu só tô querendo perguntar uma coisa pra senhora A senhora não contou pra dona Juliana Que eu tô afim dela, não? Claro que não, né? Você não me pediu o segredo É que ela anda estranha comigo Outro dia ela foi lá em casa e eu achei que ela tava dando em cima Achou é porque não ficou exatamente claro, não é? Eu achei que tava claro, né? Mas depois não tava É que, não sei, ela começou a falar umas coisas, dona Vânia, assim Só que aí ela foi chegando perto, assim Aí foi ficando doida e sentindo o meio dela Não, Nando, a gente tá no meio da loja Desculpa Olha, Nando, eu acho que você devia ir a meter as caras, sabia? Mas tem a Roberta também, que ela me pediu em casamento E eu fiquei de dar uma resposta pra ela Não, eu já sofri demais nessa vida, dona Vânia, sabe? Eu não quero deixar de ser feliz com a Roberta Por causa de um sonho que eu sei que não vai dar certo nunca, entendeu? Já decidiu Eu vou convidar o Nando pra sair hoje Mentira! Meu Deus do céu E tá pensando em fazer o quê? Vai ter um espetáculo do estágio hoje no municipal Juliana, balé? Eu acho que o Nando vai dormir na cadeira, Ju Então o que a gente pode fazer? Por que não pensa numa coisa básica? Um futebol? Será que tem jogo de futebol hoje? Mas por que tem que ser hoje? Porque eu não quero mais ficar uma noite sem dormir Olha Tomara que tenha um jogo do time dele Eu vou pesquisar Eu acho que é a melhor coleção da Positano em anos Eu também acho Só que estão faltando uns croquis Eu vou ali pegar rapidinho e já volto Dois minutinhos Eu acho que eu tenho cinco, né? Dão Juliana? O que é o Nando? Aproveitando que a senhora tá aí, Dão Juliana Eu queria pedir desculpa Por aquela besteira do outro dia que eu fui agarrando a senhora lá em casa Não, tudo bem Eu acho que tem delos que estavam faltando Oi Eu queria falar com você É um assunto da gente O que foi, amor? É que eu pensei naquilo, né? Da gente se casar E eu tomei uma decisão Eu topo Ai, eu vou adorar ser sua mulher Olha, você merece toda a felicidade do mundo, viu, Roberta? Ai, Nando Com licença Eu não queria atrapalhar vocês Desculpa, gente A Juliana aqui Desculpa, Dão Juliana Eu esqueci que a senhora tava aqui E quando é que a gente casa, Roberta? Ah, a gente vai ter que escolher uma data Ai, desculpa Desculpa, Juliana Eu sei Você não vai ter mesmo cabeça pra trabalhar A gente faz isso amanhã Você não sabe como eu tô feliz Como a vida é louca, né? Você participou do momento mais feliz da minha vida Parabéns, Nando Obrigado Oh, dá licença Casamento Eu não acredito Nem eu Imagina E o Nando aceitou o pedido da Roberta na minha frente Eu não tinha onde enfiar a minha cara Que carma, né? Todo moço que você gosta resolve casar Ai, nem me fale Eu vou ter que esquecer o Nando De uma vez por todas De qualquer jeito De novo, isso? Padrinho de casamento? Quem mais queria chamar? Você é meu melhor amigo Então, você é Lucilene Quem sabe vocês se animam e casam também? Pelo amor de Deus, mentira Desce Pera, ô, meu irmão Você tem que tá lá comigo, meu O que que é isso? Você é ou não é meu amigo? É claro que eu vou aceitar, né, mano? Pô, parabéns Pera aí, mano Tá chegando? Tá chegando? Obrigada Por favor, Nando, me bota no chão, vai A senhora falou que tá com o pé doendo ainda Não, não, não Mas já já passa Ai Ai Nossa, tá vendo? Tá doendo um pouco Eu tô acostumado com isso no futebol Eu sou bom pra essas coisas, viu? Eu só não entendi direito Como é que a senhora foi esbarrar naquele treco? Tava distraída Tá bom, eu tô indo nessa, então dá ajuda É melhor Renando Só mais uma coisinha Que eu fiquei pensando Sobre o meu tio Meu tio tá muito solitário, muito deprimido Eu quero insistir Pra você voltar a trabalhar lá em casa A gente já conversou sobre isso, né? Eu até caí naquela besteira de De agarrar a senhora lá em casa Eu fiquei com vergonha De ter entendido tudo errado, né? Ou será que eu tava certo? Não Volta a trabalhar lá em casa Vai só por uns tempos Bom dia Oi, Dan Charlon Parabéns pelo casamento Obrigado Obrigado Francamente Como sumiu desde ontem? Do jeitinho que eu lhe contei A dona Charlot acha que é mais um plano diabólico do tio de vocês Eu acho que a Charlot tem toda razão Isso deve ser mais uma armação do tio Otávio Que não é a primeira vez que ele some desse jeito Eu tô atrasada Tchau pra vocês Oi, Nanda A Olivia disse que você veio até aqui fazer as pazes com o tio Otávio Como eu te pedi Obrigada E o seu tio sumiu mesmo E foi um pouco culpa minha Porque Eu tinha brigado com ele, sabe? A Charlot disse que isso deve ser mais um dos planos mirabolantes do tio Otávio Eu acho que ela tem razão Eu sei que você não vai mais voltar a trabalhar aqui Mas não some não, tá? Vou deixar, não, Juliana E aí, Nando? Já se acalmou? Já me acalmei Já me acalmei Eu escamo mal, Olivia Ai, ui Desculpa, não, Juliana Bom, tudo bem Você tá nervoso, hein? Não, foi nada, não Só tô querendo esganar o seu pai Que o safado do seu Felipe Fez uma cachorrada com a Roberta e comigo Não, ele foi entrando no apartamento dela, assim Sem mais nem menos E foi falando Ô, ô, Roberta Você mexe comigo O meu pai disse isso? Disse Ele foi lá e agarrou ela, assim, sabe? Aí depois Não, ele sabia que eu ia me casar com ela Vê se pode, né, Juliana? Ah, sabe? Fui falando, assim Umas coisas, assim E aí Agarrou ela, né? E ia abraçando, assim E aí, ela? Ah, ela ficou Espantada, não é? Porque ela não Não, não O quê? O quê? Aconteceu O que aconteceu? Fala Aconteceu que eu fiquei com ciúme Viu? Porque eu vou me casar com a Roberta Não, eu entendo, eu entendo Não A senhora me dá licença, então Desculpa qualquer coisa, entendeu? Tudo bem Isso não está me cheirando bem Olha, eu vim aqui falar com você Mas se você continuar nervosa desse jeito Sem me dizer porquê Eu vou me embora Isso é assunto meu Você quer saber? Não é assunto meu, não Mas o que eu vim falar também não é assunto seu É assunto meu e você já deve estar cheia dele Mas eu vou falar assim mesmo É sobre o Nando Eu decidi Eu vou falar pro Nando tudo que eu tô sentindo Eu não vou ter paragem Você vai ter que fazer alguma coisa Não, Vânia Não, eu vou embora Não, eu vou sim Eu vou decidir as minhas coisas sozinha Por que você me procurou, então? Porque eu queria que você viesse aqui comigo Não, eu não vou fazer isso Não posso fazer isso? A gente espera ele acabar de dançar Daí você vai lá e fala com ele Como se você tivesse vindo pra festa Ou é normal De jeito nenhum Eu também quero ir embora Porque eu não quero que ninguém me veja Se fosse você, eu esperava, Juliana Eu tô indo pro carro Acho que deu essa roupa Vamos parar um pouco? Você quer um café? Eu quero sim A Roberta falou que a dona Juliana Vinha aqui pra dar uns palpites nas fotos É, ela vai supervisionar o trabalho Eu acho que essa mulherada Não confia muito em mim, entendeu? Acho que se a dona Juliana tivesse aqui Eu vou ficar com vergonha A Juliana mexe com você? Não, não é por ela Não é por ela não, seu Fabio É, eu que sou envergonhado mesmo Vamos deixar de história, Ana Eu entendi isso Se eu entender o quê? Você gosta dela, Ana? Não gosta? Desculpa, eu me atrasei Oi, algum problema? Não, problema nenhum da Juliana A gente ia tomar um cafezinho Você quer, Juliana? Não, não, obrigada É bom, gente, acabou o recreio Vamos continuar melhor? Mas e o café? A gente toma depois, né? Troca de roupa lá pra mim, por favor Eu poderia ver o material que vocês já produziram aí no computador? Claro, você quer ver aqui ou você quer ver lá com a Geni? Vendo a Geni, então Pra vocês continuarem o trabalho, né? Você ama a Juliana, Ana? Se existe alguma coisa entre vocês, os dois Por favor, me fala Não, não tem nada, Fábio Eu amei a dona Juliana que nem louco Mas ela nunca nem olhou pra mim Isso foi tudo coisa da minha cabeça E agora eu só quero saber da Roberta, cara Mesmo Eu não quero mais sonhar com uma coisa que eu não posso ter, entendeu? E ela gosta de você, Fábio E eu gosto mesmo da Roberta Eu tô feliz com ela, de verdade Você pode confiar Eu acredito em você Vamos deixar esse assunto de lado? Vamos trabalhar? Ô, Geni Ô, Geni Ai, ui Nossa É Tá na hora de eu fazer as fotos de sunga Não, Juliana Eu preciso falar uma coisa pra senhora Eu só queria agradecer a senhora por ter vindo aqui Pra me ajudar com as fotos Foi a Roberta que pediu E vocês já marcaram a data do casamento? Tá dependendo dela Leandro, é a impressão minha ou você tá diferente comigo? Não, não Olha, Juliana É que eu ainda fico muito nervoso Olha Tem que fotografar Deixa eu te mostrar uma coisa no computador Olha só Essa foto aqui Tá vendo? Esse braço, assim Ele tá muito arqueado, sabe? Ele tá forçado Mas você tem que aprender a relaxar Porque quando você coloca, assim O braço, assim Tá vendo? Aí a roupa fica mais certinha Tá vendo? Então, assim Você tem que aprender a postura Erguer assim Como se fosse no seu eixo E respira Respira, assim, ó Quanto mais relaxado você ficar Melhor você vai sair nas fotos Entendeu? A boca também não pode ficar muito presa E o olhar Olhar Não pode, assim Olhar pra paisagem Olhando pro nada Você tem que olhar Com objetivo Com foco E objetivos Isso Eu acho que é melhor você Pedir essas orientações Pro Fábio Porque Eu tenho que ficar mesmo Com a supervisão Dos enquadramentos Gente, desculpa A gente vai ter que cancelar Essa sessão de fotos Por quê? Ligaram da escola da Cisa Ela não tá nada bem Vem comigo, por favor Tá bom Eu vou Desculpa, Leandro Tá? Amanhã a gente continua Berta, desculpa Eu tô me esforçando Mas tem hora que não dá Ontem foi um entre-saia aqui em casa Que você nem imagina Primeiro foi o Nando É, a Vachalô colocou ele na parede Parece que queria saber Uma história aí do tio Otávio E ele não sabia, não O Nando É um cara muito leal Eu também não sei Por que a gente fica perdendo tempo Falando dele Porque ele lá Só quer saber daquela viúva piriguete, tá? Eu, pelo menos, ainda tenho Aquele tempinho da ilha Pra lembrar, né? E quem disse que eu quero Alguma coisa com o Nando? Você nem imagina O que é ficar com ele Numa ilha deserta Meu, é um Deus me livre Vou rezar, isso Peraí, peraí Eu acho que, olha Lembra que eu te falei? O braço arqueado Tem que ser relaxado Isso Colocar o braço aqui Ele vai ficar muito arqueado Não é a posição legal Ele bota só o braço aqui Mas, Nando Relaxado É esse braço? É, só que abaixo o ombro Eu já tomei os 11 Eu já não sei mais se é pra colocar a mão Se é pra ficar solto Podemos parar um pouquinho? Podemos Tem uma ligação, gente Pra você Alô Não tem ninguém na linha, não Será que caiu? Então, motoristazinho Tá no estúdio do Fábio Ótimo Vamos passar pra aquela sequência Que a gente combinou antes, Nando Você tava entrando Peraí, peraí Você tá falando daquela sequência aqui Sim Que você tinha passado antes Sim Que eu chegava aqui perto dela E aí Fazia que ia beijar Aí chegava e puxava essa aqui É Beijava essa Agora é pra valer, gente Um Dois Isso Tá indo muito bem, né? Vai Juliana, Nando Nando Por que você fez isso? Desculpa se eu falo Não, Juliana Eu me enganei Desculpa É que Tá, tá, tá Já pra continuar A gente já percebeu Foi um incidente Não volta a acontecer Vou tomar um café Tô muito atrapalhado Nossa, que calor Dá pra ligar o condicionado? Tá quente isso aqui Ulisses Você é o melhor amigo do Nando Não é verdade? É A gente cresceu junto, né? A gente se conhece desde pequenininho Não leve a mal a pergunta Que eu vou te fazer Mas eu espero que você me responda Com a maior sinceridade O Nando Ele tá mesmo apaixonado pela Roberta? É claro que ele gosta dela, né? Tanto que eles estão de casamento marcado Por isso que não dá pra entender Como que uma Uma moça como a senhora Fica vindo aqui toda hora atrás dele, né? Vamos, Juliana, por favor Não atrapalhe Perdi Rio de Janeiro? É Eu temo com o que possa vir acontecer Se ela encontrar o senhor Felipe Lá no Rio de Janeiro, hein? Ai, eu também, Olivia Então é melhor eu ir atrás da Charlotte E será que vai dar tempo da senhora alcançá-la no aeroporto? Se eu não alcançar, eu vou até o Rio de Janeiro Quando a vovó tá desse jeito, qualquer coisa pode acontecer Charlotte de Alcântara Não? Como assim? Você pode procurar por outra pessoa, por favor? Felipe de Alcântara Pereira Barreto Suíte 1403 Nando? Desculpa, eu tava procurando meu pai Ele foi na tal da convenção Eu não esperava te encontrar Lenta, dona Juliana Dá licença A Roberta saiu Ela foi assinar uns contratos com os fornecedores Ô, Nando, você tá tomando aquele vinho que você experimentou lá em casa? Esse aí eu achei legal Aí eu guardei o nome Só até um pouquinho Eu aceito Depois daquela vez lá em casa Sempre quando eu tomo esse vinho, eu lembro de você Eu também Eu sempre lembro da senhora Nando Vai embora Eu já vou embora, por favor Mas por que isso agora? A senhora sabe que a senhora me provoca A senhora sabe que eu sou louco pela senhora Eu gosto Eu gosto demais da senhora A senhora sabe disso Eu só não consigo entender por que você demorou tanto pra me dizer isso Como é que eu ia falar, não, Juliana? Pra quê? Depois eu descobri que a senhora gostava mesmo era do seu Fábio Aí também a gente A gente nem conversava, né? A senhora mandava eu ir pra um lado Eu ia Aí a senhora falava Ó, me leva pro outro lado Eu levava Como é que você podia me arrumar se você nem me conhecia direito? Eu sabia tudo da senhora Se a senhora tava de bom humor Do que queria fazer Eu sabia de tudo Dos seus gostos A senhora sempre foi minha, não, Juliana? Levava a senhora aqui, ela na minha cabeça Tudo era só dentro do meu sonho, entendeu? Aí Apareceu a Roberta, né? E ela gosta muito de mim E ela me deu todo esse carinho que eu tinha no sonho Quem é que não vai gostar de uma mulher que ama tanta gente, não é? Mas agora a situação mudou Eu tô aqui Eu vim pro Rio de Janeiro atrás da minha avó E quando eu te vi, eu esqueci de tudo Eu não sei o que é O que eu sei é que você me atrai Você mexe comigo A senhora tá dizendo que gosta de mim, Dona Juliana? A senhora me ama É isso? Eu largo tudo E eu fico com a senhora Não, 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 isso não tá certo Não, não tá, não tá Você vai casar com a Roberta Eu não posso fazer isso Eu falei que sua senhora me amasse e eu era capaz de largar tudo pela senhora Mas a senhora não respondeu ainda o que eu te perguntei Eu não amo a Roberta do jeito que eu amava a senhora A senhora é diferente Eu também não sei se o que eu sinto por você é amor Mas eu adoro ficar do seu lado Eu também não posso negar que você me atrai Que eu penso em você o tempo todo O que eu sei, sim É que é um sentimento completamente diferente do que eu sentia pelo Fábio Não, não, vamos parar por aqui Vamos parar por aqui que é melhor pra todo mundo, Dona Juliana Eu não quero e não vou nunca enganar uma mulher tão bacana como a Roberta Eu sei que você é um homem maravilhoso, Nando E a Roberta é mesmo uma mulher de muita sorte Eu fui muito importante pra você Por demais Engraçado Fábio morou lá em casa Você também Se eu tivesse me apaixonado por você Eu tenho certeza que hoje eu ia ser muito mais feliz Juliana, Juliana Você chegou tarde ontem, hein? Eu saí com o Fábio, né? A gente voltou E você está feliz? Eu estou Pela sua carinha desanimada, não parece? Eu não sou mais tão apaixonada pelo Fábio assim E a chama da paixão acende outra vez? Ele aposta que sim Está tudo calmo Ó, e menos excitante também, não é? Vamos ver se esse negócio funciona mesmo Esse desfile vai ser uma catástrofe Vânia, tudo em ordem? Está tudo um pouco atrasado, mas dia de evento é assim mesmo Ju, vai dar tudo certo Sim, e o Nando? Já chegou? A menina está tremendo mais que vara verde Fala lá, fala com ele Ele já fez foto, ele já está sabendo Eu estou te pedindo, por favor, profissionalmente Ajuda Ô, Nando Desculpa, eu estava batendo, mas você não ouviu Nando, você está rezando? Estou Será que vai dar certo esse negócio de desfile? É claro que vai dar certo Eu assisti seu ensaio, você estava ótimo Esquece que você está numa passarela Que tem gente olhando e relaxa É só me dar um abraço? Pela vez que eu estou nervosa, a Roberta me abraça Aí eu me acalmo Não, não, não Não esquece não, Juliana Você vai te ajudar? Vem Bora, Nando Tudo que a gente precisa de você É que você se sinta confiante Respira, relaxa Juliana Se você vê estrelas demais Desculpa, Dom Giliana A senhora me abraçou de um jeito Sabe o que eu estou achando Que você não é tão bobalhão assim Quanto você gosta de aparentar? Você disse um monte de coisas pra mim lá no Rio Você lembra? Esse beijo que você me deu Sua respiração ofegante O seu desejo por mim Mostra que você não me esqueceu Que eu mexo com você do mesmo jeito Que você mexe comigo Não chega, Congelera Eu não posso fazer isso com a dona Roberta Mas você já fez Juliana Que gritaria é essa? O que está acontecendo aqui? Estavam fazendo verdadeiro escândalo aqui dentro É porque eu estava dando uns conselhos Sobre uma maneira mais fácil ir pro Nando desfilar Mas ele se irritou e a gente acabou discutindo A Juliana é experiente Em vez de brigar com ela Você devia ouvir o que ela tem pra te dizer A gente tem um desfile importantíssimo agora, Nando Eu acho melhor você não fazer o que você está pensando Não, a... A dona Juliana tem razão Eu... Acho melhor deixar como está mesmo Vem aqui Você não vai fazer nada do que você veio pra fazer aqui, ouviu? Eu conversei com a minha avó ontem E ela me falou que você se disse que ele não foi um sucesso E se as roupas que a sua mãe fabrica não venderem Ela perde a aposta que fez com o tio Otávio Antes da minha avó perder a aposta A positão não vai falir Eu quero só ver quando você e a sua mãe não tiverem o que comer Como é que você vai fazer? Você vai ter que arrumar um emprego E eu, Zona Lula, não tinha pensado nada disso Me dá aqui essa tal bala embriagante que você ia dar pra não Ah, não, eu coloquei uma garrafinha de água A gente vai pegar Vou deixar, eu já tô indo Ai, meu Deus do céu Me ajuda O meu Deus do céu Será que ele encheu a cara mesmo? Difícil, Flávio. Não dava tempo dele ficar tão bêbado assim? Já foram todos para o hospital. Parece que é uma alergia muito forte, uma espécie de intoxicação pela pele. E o Nando, você sabe dele? Não, Ju, não sei. Por quê? Será que ele estava bêbado mesmo? É o que estão falando lá dentro. Imagina só a irresponsabilidade. Me solta, Lu! Me solta, Lu! E eu estava com isso! Foi o Kiko que inventou um negócio que põe na água e deixa a pessoa bêbada. O Nando não teve culpa de nada. E, Nando, não tem vaga nenhuma, não. Pelo contrário, com essa contenção de despesas, dois já foram para o olho da rua hoje mesmo. Quando volta a ser motorista lá da dona Charlotte... Ela até agora não arranjou nenhum. Para aquela casa eu não vou. Tem que ficar encontrando a dona Juliana. Pô, se você visse como ela me tratou mal lá nos filhos, meu... Ser motorista deles de novo eu não quero, Liz. Carregador na loja? Carregador. Coitado do Nando. Ele tinha tanta esperança nessa carreira de modelo. E por que ele não volta a trabalhar aqui? Ele deve ter alguma razão para não querer voltar aqui, não é não, Juliana? Ah, você não me olha desse jeito não, vó. Eu não tenho nada a ver com isso. Se o Nando não quer voltar a trabalhar aqui, o problema é dele. Bom, Dallet, vai você mesmo. Vê um café aí pra gente, por favor. Oi, Ulisses, tudo bem? Bom dia, Nando. E aí, como tá no novo trabalho? Tá meio puxado aqui no dia de hoje, tá? Assim, mas tá indo tudo bem. Tá empurrando demais, Vânia. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Ai! Ju! Fábio, a Vânia começou a me empurrar. Hoje vocês começaram a empurrar o Nando também. Eu não sei como acontece, você só tá entendendo? Não, eu não tô entendendo. Essa história tá muito estranha. Eu não tenho nada com o Nando. É, você já falou isso. Por favor, não vamos brigar agora. Tô te pedindo, por favor. Mandaram entregar, eu deixo aonde? Entrega pra dona Juliana, Nando, por favor. Ai, que bom que você chegou. Primeiro a senhora tem que conseguir colocar a corda, né, dona Juliana? É você, é. Se a senhora quiser, eu posso dar uma mão. Tá bom, eu aceito a sua ajuda. Isso aqui é perigoso, hein? É. Tá muito longe ali. Tá, tá longe. Deixa que eu... Não, aí... Essa parte é aquela parte pra gente ter certeza que essa história de Nando e Juliana é pra fazer a gente passar raiva. Porque uma hora é a Juliana sendo trouxa e outra hora é o Nando. O Nando, essa parte, me deixou com muita raiva. Porque ele disse que ia ser fiel à Roberta, mas fica beijando a Juliana. Falando sério, né? Essa história é muito complicada, assim. Desde o começo eu sabia que ela ia ser complicada, mas... Agora que eu tô chegando, assim, na parte final, eu tô vendo que é muito pior do que eu pensava. Tipo, é muita enrolação. Eles demoram muito pra ficar juntos. Meu Deus do céu. A sorte é que eles foram muito chipáveis. Porque se não fossem, eu acho que a gente teria desistido já. Mas é isso. Eu espero que vocês gostem, tenham gostado. Até o próximo vídeo. E não esquece de estar chegando na reta final. Então deixa o comentário, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo, tá? E até o próximo vídeo.